Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com a comentarista Renata Mendonça. E aí vamos para o Flamengo, Renata? O senso comum foi de que o Flamengo com o Renato são só três jogos, né? Ganhou de 1x0, jogando mal na área da Defensa e Justiça, atropelou o Bahia ganhando de 5x0, numa atuação também ridícula do Bahia e ótima do Flamengo, e agora atropelou o Defensa e Justiça 4x1 no Mané Garrincha. O consenso, a linha de raciocínio da semana, o senso comum, foi de que com o Renato o time recuperou a alegria, está jogando com o mesmo astral de 2019, qual é a sua análise para esse Flamengo também classificado? Falando do Flamengo, do Renato, que é um início de trabalho aí, eu acho que o primeiro jogo contra o Defensa me... eu fiquei bastante atônita com aquela atuação do Flamengo, porque fazia muito tempo que a gente não viu um Flamengo jogar daquela maneira, né? É muito defensivo e o Flamengo finalizou no primeiro jogo cinco vezes só. E eu fui caçar as finalizações do Flamengo em toda essa Libertadores, não teve nenhum jogo que o Flamengo chegou a ter cinco finalizações, o jogo que o Flamengo teve menos finalizações contra ele deu, ele já teve dez, que era o dobro, assim. Era muito difícil o Flamengo terminar um jogo com cinco finalizações, porque essa característica ofensiva do Flamengo, ela não veio do Jorge Jesus, ela veio até antes dele, né? Já há dois, três anos a gente vê um time muito mais ofensivo, apesar de ter tido aquele tempo com o Abel, mas mesmo com o Abel, era um time que finalizava, tinha outras características, mas finalizava. E eu acho que o primeiro jogo, e é lógico que isso não dá para dizer, ah, foi a cara do Renato. Não, foi a cara de um time que tinha acabado de trocar de técnico, mal tinha, né, tido tempo de treinamento, e foi a maneira como o Flamengo jogou aquela partida. E aí, enfim, obviamente essa não era a cara do novo Flamengo do Renato, porque isso era um jogo. Contra o Bahia, teve a fragilidade do Bahia, mas teve a forma como o Flamengo se impôs. E aí, para mim, o que saltou aos olhos, né, obviamente teve cinco gols, mas o que saltou aos olhos foi a postura que o Flamengo conseguiu impor novamente, né, que ficou característica de alguns jogos, mas que o Flamengo pouco conseguia manter nos últimos anos, que era a de pressão, né, no campo de ataque. Pressionar muito, subir as linhas, ser compacto, e pressionar, roubar bolas no campo de ataque, acho que a gente viu mais isso contra o Bahia, e essa é uma característica que deu muito certo, aí, ó, vou me permitir essa única situação com o Jorge Jesus, né, e eu acho que é uma característica que ajuda muito esse time, e teria ajudado ainda mais se, na época do Rogério Senna, o time que conseguisse ter essa qualidade de roubada de bola no campo de ataque, teria ainda mais qualidade, né, porque o Rogério montou um time extremamente ofensivo com volantes que eram Gerson e Diego, né, então, assim, ele privilegiava roubar a bola lá na frente, porque aí você não tem nenhum jogador volante de contenção para ficar correndo atrás dos jogadores adversários. Então, eu acho que essa característica voltou um pouquinho ao Flamengo, né, e isso faz a diferença, porque o Flamengo tem atacantes excepcionais, né, tem jogadores de muita qualidade com a bola nos pés. Acho que a gente está vendo uma mudança também com relação à zaga, vai voltar o Arão para ser volante. De novo, eu não sou uma das críticas ao Arão como zagueiro, acho que era uma decisão que fazia sentido na época, pelo que o Rogério Senna queria com isso, que era a saída de bola. Também acho que é possível fazer de outra forma, enfim, não acho que o problema defensivo do Flamengo estava no Arão. Enfim, eu acho que vai voltar a encaixar e me parece que o Flamengo, que a gente vai ver do Renato, definitivamente não é o Flamengo que a gente viu no primeiro jogo contra o Defensa. E aí conseguiu se impor muito bem, né, os 4x1, chega mais uma vez forte para as quartas de final. PVC? Acho que o Renato fez alguns ajustes já, a gente falou um pouco deles, mas ficou mais claro. O Felipe Luiz vindo por dentro de novo, o posicionamento ficou mais parecido com o que o Jorge Jesus fazia, diferente do que o Rogério estava fazendo. O Rogério estava fazendo uma saída num 3-2-5, empurrava o lateral direito, que era o Mateuzinho pela direita e o Michael pela esquerda, e empurrava cinco atacantes. O Renato tem feito mais a saída de três com o Arão, e isso eu achei que ia dar um perigo para o Felipe Luiz, mas por enquanto não deu, porque o Felipe Luiz está correndo muitas vezes para trás, sem velocidade, só que ele está protegido pelos três atrás, o Arão sai um pouquinho mais, mas faz a cobertura, com o Rodrigo Caio e com o Gustavo Henrique, e o Felipe Luiz entra em diagonal para ser uma espécie de armador na função próxima do Diego. e com isso ele empurra, ele empurra os laterais, mas assim, ele puxa o Isla numa mesma linha com o Diego e o Felipe Luiz, e acaba empurrando os quartos só para frente. Então, o desenho que não é o sistema, mas a gente não está vendo uma linha de cinco na frente, a gente está vendo uma linha de quatro na frente, com o Everton Ribeiro, que ficou mais confortável, com mais espaço para o lado, o Everton, na minha opinião, estava exprimido por dentro, talvez por isso ele tenha caído de produção, ele voltou a jogar num nível um pouco maior, mas o time parece feliz, o time jogou 30 minutos exuberantes contra o Defensa, depois o Defensa melhorou taticamente, voltou os dois pontos pelos lados, deixou nove jogadores atrás da linha da bola, e o Flamengo teve mais dificuldade, no começo do segundo tempo, o Defensa podia ter feito 2x1, mas depois que clareou, o Flamengo teve os primeiros 30 minutos e os últimos 20, num nível que a gente se acostumou a ver, de amassar o adversário. É, e assim, o PVC já falou da tática, tem uma questão muito característica do Renato, que é o astral dele, e aí a maneira como ele trata o Vitinho, o Michael, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, o Rogério vinha utilizando esses jogadores, mas é muito diferente quando o Renato fala deles, o Renato realmente tem esse poder de se comunicar com os jogadores, que talvez seja algo que o Rogério ainda precisa trabalhar, porque se a gente for lembrar que no São Paulo, no Cruzeiro, no Flamengo, houve muita notícia disso, de desgaste do Rogério com os jogadores, não é que os jogadores do Flamengo não gostassem, não se dessem bem com o Rogério, mas pelo que foi revelado pelos nossos setoristas, havia um desgaste mesmo. Foi o maior barato ter você aqui conosco, volte mais vezes, um beijo para você, até a próxima. Beijo para você, PVC, até segunda-feira. Para vocês, queridos e queridas ouvintes, um beijo, um ótimo fim de semana, e até segunda-feira. Tchau!